Meu nome é Reinaldo Nascimento, eu sou um dos cofundadores da Pedagogia de Emergência no Brasil e eu gostaria muito de convidar todos vocês para um grande seminário, para um grande evento que vai acontecer na comunidade Luz Figueira, em Carmo da Cachoeira. A Pedagogia de Emergência apoia e apoia com muito carinho esse evento, porque a gente percebeu que nos últimos anos o trabalho em parceria é fundamental e o trabalho em parceria da Pedagogia de Emergência com a Fraternidade é incrível. Nós tivemos experiências muito boas em vários momentos e a gente realmente sabe, a Pedagogia de Emergência acredita muito e a gente viu que a Fraternidade também acredita muito nisso, que crianças e jovens e adultos que passam por necessidades e que são muitas hoje em dia precisam de uma oportunidade para transformar suas crises numa chance. Então a gente gostaria muito que pedagogos, educadores, médicos, assistentes sociais e tantas outras pessoas pudessem participar conosco desse evento, para que nós possamos trocar informações, ideias e continuar com esse caminho que está sendo bem produtivo. Então espero ver vocês até lá, as inscrições vão até dia 24 de outubro e será uma grande alegria ver todos vocês lá. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto